Olhei e saiu do lugar do notícia. Não, eu tava gravando, burro. E agora? Tá gravando? Tá gravando? Tava gravando. Não, tava gravando. Semana que vem, né? Olha a notícia. É hoje, hein? Semana que vem, né? É hoje. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado. Até o meu. Beijo, avó. Tchau. O que é isso? Parabéns! Você vai sair feio de amarga mesmo! Nada! Cara, eu tô brincando! Eu não estou brincando! Eu preciso de morar ele lá É legal! Não! Minha foto que eu tô brincando, tá lá? Eu não! Tô lá, puto! Eu vou morar! Eu vou morar! Eu vou morar! Vai, eu vou morar! Vamos! 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 Obrigado.